Se você, assim como eu, tá cansado de ver notícias falando em rombo de estatais e a gente pagando essa conta, esse vídeo é pra você. Pra mim... Deseei a lei de responsabilidade gerencial baseada numa ideia do Renan Santos pra gente acabar de uma vez com estatais ineficientes no nosso país. Aliás, vou começar esse vídeo lendo uma notícia aqui pra vocês. Estatais do Brasil têm déficit recorde em 2024, diz Banco Central. Saldo negativo foi de R$ 7,4 bilhões de janeiro a setembro deste ano. Subiu 258% em relação a 2023. As estatais, federais, estaduais e municipais do Brasil registraram déficit de R$ 7,4 bilhões de janeiro a setembro de 2024. Esse é o maior déficit do período aí, analisado pela série histórica que começou em 2012. Eu vou pedir pro edital... Pro edital. Eu vou pedir pro editor... Ofende, mas não assassina o português. Um gráfico é em relação ao déficit de todas as estatais, né? Fazendo uma comparação aí das estatais estaduais, federais e municipais. E claro, as principais deficitárias são as estatais federais. E o outro tratando única e exclusivamente ali da soma, né? De todas as estatais juntas, né? Nós nunca tivemos um resultado tão ruim, mas isso pode acabar com a aprovação de um projeto que eu apresentei baseado numa ideia que o Renan teve numa live do MBL. Pra você que acompanha vai saber do que eu tô falando. Se você não sabe ou ainda, se você escutou o Renan falando por cima, mas quer ver como esse projeto seria implementado na prática, fica aí que a gente vai falar sobre isso. Isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e vambora lá falar do projeto de lei. O artigo 1º fala que essa lei complementar estabelece normas de responsabilidade gerencial para empresas públicas e sociedades de economia mista. São princípios da responsabilidade gerencial. Inciso 1º. Planejamento. As empresas devem elaborar planos estratégicos que estabeleçam metas claras e mensuráveis. Eficiência, transparência, prestação de contas. Eu não vou ler a definição de todos os conceitos aqui pra não chatear vocês, né? Preguiça. Artigo 3º. É vedada a ocorrência de déficit orçamentário nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, primeiro, uma proibição em relação a déficit, salvo algumas hipóteses excepcionais, que são o seguinte. Parágrafo único. A fim de garantir a incorrência de déficit orçamentários, as empresas públicas e sociedades de economia mista deverão, inciso 1º, elaborar e aprovar um orçamento que assegure equilíbrio financeiro. Inciso 2º, monitorar continuamente a execução orçamentária, adotando medidas corretivas quando necessário. Artigo 4º. O plano de manejo da dívida e o prazo pra saneamento do déficit. Ou seja, se tiver algum déficit, esse déficit tem que ser estratégico pros investimentos da empresa, com prazo de validade, você sabendo exatamente qual que é a conta que você vai ter que pagar, como você vai pagar essa conta e todas as condições de pagamento em que você vai contratar essa operação de crédito. Beleza? A União é vedado conceder crédito ou fazer aporte financeiro em empresas públicas ou de sociedade de economia mista, que por conta de déficit continuado ou endividamento, não consegue mais funcionar regularmente. Ou seja, tem uma empresa estatal quebrada que não consegue mais funcionar normalmente se não tiver aporte do dinheiro do Tesouro, do nosso dinheiro do pagador de impostos. Pois muito bem, é proibido que a União utilize o nosso dinheiro do pagador de impostos pra sustentar essas empresas deficitárias. Mas considera-se aporte ou crédito qualquer forma de transferência de capital, mesmo que indireta e independentemente do nome ou da classificação do negócio jurídico. Aí o projeto começa a ficar mais interessante. Artigo 6º. A empresa pública ou sociedade de economia mista, que por conta de déficit continuado ou de endividamento, não consegue mais funcionar regularmente, será, independentemente de qualquer autorização legislativa ou administrativa, desestatizada, nos termos da lei de desestatização, que é a Lei 9.491, de 9 de setembro de 1997. Ou seja, a empresa que está com déficit continuado, empresa estatal ou sociedade de economia mista que está com déficit continuado, automaticamente ela é privatizada, automaticamente ela é desestatizada. Não precisa de autorização do Congresso Nacional, não precisa sequer de autorização administrativa, nem decreto do presidente da República é necessário para a privatização da empresa. Ainda bem. Parágrafo 1º. Qualquer nova empresa pública ou sociedade de economia mista criada para prestar o serviço público que a empresa pública ou sociedade de economia mista dissolvida prestava, não poderá assumir, direta ou indiretamente, o seu passivo e obrigações. Ou seja, o governo não pode malandramente a menina inocente se envolver com a gente só para poder curtir. O governo não pode malandramente deixar uma empresa deficitária ser privatizada, ser desestatizada, fazer com que essa empresa saia das mãos do governo e criar uma nova estatal que assuma as dívidas, que assuma os passivos da estatal antiga. Ou seja, o governo não pode fazer uma malandragem para não acabar com a empresa estatal, só criar um novo nome e herdar todas as ineficiências e todas as dívidas da empresa passada. Parágrafo 2º. A desestatização ocorrerá em, no máximo, um ano da declaração da incapacidade e da continuidade das operações. A declaração de incapacidade de continuidade de operações será feita pelo Tribunal de Contas, de ofício ou por provocação de qualquer interessado. Além da fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas e de eventual controle interno do Poder Executivo, a empresa pública ou sociedade de economia mista que contrair crédito ou operar com déficit, e sujeitar-se a auditoria externa com periodicidade mínima anual e amplo escopo a fim de avaliar sua gestão financeira, patrimonial e administrativo, bem como sua eficiência, métodos de gestão e capacidade de continuar operando no curto, médio e longo prazo. Ao relatório da auditoria externa será dada ampla publicidade. Ou seja, a gente quer blindar essa empresa estatal de divulgação de resultados fraudulentos. Ou seja, vai ter uma auditoria independente, privada, contratada por força de lei, em que essa empresa estatal vai ter que se sujeitar, todas as empresas estatais vão ter que se sujeitar, vão ter que divulgar esse relatório, impedindo que a empresa deixe de ser desestatizada por conta de fraudes cometidas na sua própria avaliação da empresa, ou na avaliação do governo em relação a essa empresa. Aí a gente está fazendo uma série de mudanças para responsabilizar aqueles gestores públicos que não observam a lei de responsabilidade gerencial. Ou seja, qualquer pessoa que opere déficits ilegais, qualquer pessoa que conceder crédito da União para as empresas estatais vai estar sujeita à responsabilização, tanto por crime de responsabilidade, também a gente entrando aí, respondendo administrativamente no direito administrativo sancionador. Basicamente uma legislação, então, que vincula a boa gestão das empresas estatais, responsabilizando tanto o gestor da estatal, como também o ente que está ligado a essa empresa estatal, se é a União, o Estado, o Município, e ao mesmo tempo, automaticamente privatizando aquela empresa que está continuamente operando em déficit e não é para investimento, que é um déficit estrutural causado por gastos permanentes que fazem com que a operação seja insustentável. É a lei de responsabilidade gerencial, só para vocês verem como uma boa ideia gestada aí em diálogo, em lives do MBL, pode se transformar numa medida concreta, num projeto de lei que a gente pretende avançar e que a gente pretende articular aqui dentro da Câmara dos Deputados. Nosso espírito é coletivo e a gente gosta de fazer coisas que nos dão tesão em grupo. Essa frase é meio complicada, né? Nossa, essa foi para acabar, cara. Lembrando ainda para vocês que o meu mandato possui um canal ali do Discord para sugestões de projetos de lei, para você que tem uma boa ideia. Já existe lá umas diretrizes para você seguir no Discord. Muitas das ideias eu não posso apresentar porque precisa vir do Poder Executivo ou precisa ter uma fonte de financiamento que você já precisa apontar ali na hora de mandar a ideia do projeto. Todas as orientações já estão lá no canal do Discord se você tiver uma ideia de um bom projeto de lei. Vários já foram avaliados. A gente apresentou aqui na Câmara dos Deputados. Você pode ingressar também no nosso canal do Discord e participar também dos nossos grupos de WhatsApp em que a gente tem as divisões setoriais, inclusive, de profissionais dos mais diversos setores que também discutem projetos que a gente apresenta aqui na Câmara dos Deputados. Valeu? Um abraço. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.